Oi gente, eu tô aqui nesse cenário Eu, a gente, tô tomando banho de piscina, sabe? A maior complicação que eu tomo na minha piscina Não? Isso é muito bom Então, tipo, eu não sei o que falar Então, Bia, fala alguma coisa aí Afasta-se do meu celular Gente, eu tô tudo molhado Fala alguma coisa aí, Bia Sei lá, tô comendo carne Tá, eu vou pedir mais um pedaço de carne pra mim Mãe, me dá mais um pedaço de carne Tá uma delícia aqui, ó Pega aquele prateiro pra você Tá uma delícia a carne É Pra mim, que eu tô fazendo, rapaz É, você trouxe aqui o Renato, tá ótimo É, tá uma delícia Tá, não, desculpa, eu tô sem dinheiro Principalmente eu só tenho dinheiro Comer ali, vem Comer ali, ó Com gosto de pimenta Vem, uma Vem, uma Vem, eu tô comendo aqui agora Vou pegar a linguizinha Eu também Eu não sou de carro, eu sou de carro não Acabou de ser 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 de carro não Eu já sou meu irmão Como é? Como é o seu claveじゃない? Tu é doido Hum Tudo que é de cachaço, tudo é a roça Norte Essa é cara que é muito boa Olha, que lindo meu irmão, bequinho Ela é linda Ela é um conjunto Ela é um conjunto, sabe? Ah, é uma churrascura. Eu acho que ele fica querendo o meu. Aproxima. Malapu. Ai, meu bebê. Vai querer carne ou linguiça? Vai querer carne. Eu vou querer carne. Deus não vai pegar a linguiça. E eu quero mais. Eu também. É. Eu também. Beleza. Olha, eu tô na situação lá. Tira a foto aqui em cima. Tira a foto aqui em cima, né? Opa! Vamos ver. Vamos ver. Que foi? Quem ganhou aí no dominó? Eita, Cléber. Perdendo pra amanhã. Sei. Cléber deixou amanhã ganhar. Olha, olha, tá. E aliada, fica abalando. A sensação de eu terô. Não, mas eu tô aqui no fundo. Não, não faz manhã. Vou olhar o fundo. Não, pessoal. Aqui é o fundo, ó. Eu tô te olhando a parte rara. Mostra o fundo, Bia. Hã? Mostra o fundo. Fica em pé. Aqui tem a escada. Aqui. Aí você já tá aí no fundo. Eu sou mais da sua do que Bia. Só pra conquistar, sabe? Mas aí você tá conseguindo ver. Olha aqui pra câmera, né? Porque na verdade é aqui a selfie, ó. Aqui é a semolinha aqui, preta. Então, aqui é o fundo e fica até o meu pescoço. Eu fico até o meu marido. Fica até aqui. Fica até o peito. Aqui. E o rato, eu tô indo pra agora. Bia, sai daí. Enxuga a tua mão pra eu fazer um negócio. Vou mostrar o vídeo da nossa bolinha. Por favor. Se dá o preço. Pessoal, vocês vão ver. A maior festa. Na verdade não é uma grande festa. Por causa de muita deitar na piscina. É muito massa deitar na piscina. Gente, Bia que vai desligar o vídeo hoje. Porque hoje eu tô... É ilé. Tô muito descansada. Então, tipo, gente... Evita colocar a mão na piscina, tá? Evita colocar a mão. Gente, então, ó. Bia tá aqui, ó. Oi. Oi. Bia vai fazer o canal no YouTube. Só que, tipo, ela ainda não sabe como vai ser o nome dela. Então, como ela só é, gente. Eu vou fazer o meu nome. Pessoal, desculpem. Como é que... Como é que gira aqui, Géo? Não. Eu não sei como girar o botão pra mostrar que será a situação. Oi, gente. Então, tipo, tchau. Até o próximo vídeo. Mal gosto da coisa. Ah, e no próximo vídeo, que também vai ser aqui na piscina, vocês vão ver uma coisa que eu consigo fazer, viu? Tchau, tchau. E eu sei que era pra minha prima estar fazendo isso. E... Beijinhos. Se vocês quiserem comentar, vocês podem comentar aqui embaixo, viu? E dá o like aí, por favor. E tchau. É porque ela tá muito descansada. Tchau. Tchau.